Na Clínica Algumadeira estamos dotados de todas as medidas de segurança para o atender nesta fase de pandemia. Pedimos assim que seja pontual, que evite trazer acompanhantes, de forma a não gerar aglomerados nas nossas salas de espera. Quero relembrar-lhe que adiar o seu tratamento pode trazer complicações. Tratar da sua saúde oral é também prevenir doenças. Em caso de dúvida ou para fazer marcação, contacte-nos.